A Mágoa Foi de tanto a escalarmos Há uma canção Que não te cantei Se expor e mar poemas Que nunca inventaram Quem nos pôs assim Na vida arrascada Que me levou, roubou-me a alma Mas de ti Não sabe nada Há vidas assim Não há que esconder Desear palavras Amar ou sofrer Ocultar sentidos Fingir que não há Há dias perdidos Entre cá e lá Não há que esconder Não há que esconder Não te cantei Versos por rimar poemas Que nunca inventaram Que nem nos pôs assim 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 Vida arrascada Não há que esconder Ai, que nem nos pôs assim Não há que esconder Na vida arrascada A vida arrascada Quando me levou, levou a alma Mas de ti não sabe nada Obrigado por assistir